Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos a Distant Worlds Universe aqui no canal do Wacky, mas prazer em vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é de 2014, mas é um dos melhores Forex Sci-Fi que existe e eu garanto pra vocês. Eu tô estudando o jogo já tem um tempo e finalmente eu me sinto aqui confortável pra trazer uma série pra vocês, tudo bem? Lembrando que Distant Worlds 2 já foi anunciado pela Slytherin nesse ano, nós acompanhamos na live lá na plataforma roxa, então eu estou muito no hype. Galera, eu quero muito fazer uma série desse Distant Worlds aqui em preparação pra Distant Worlds 2, então desce aqui, deixa aquele like, dá aquela força aqui pra que essa série continue, continue bem, tudo bem galera? Pelo amor de Deus, ajuda aí. Então vamos lá galera, vamos começar aqui, vou começar uma nova jogatina. O que que acontece galera? Existe um background aqui de história dentro do jogo que se você jogar a campanha aqui, isso aqui são as campanhas, tá? Jogo introdutório, que é o tutorial, e aqui são as campanhas, então se você jogar você entende. Eu vou pular essa parte, vamos logo pro Killstone Game como um império padrão, tá? Nós poderíamos jogar como facção pirata também, é uma jogatina um pouquinho diferente, mais divertida também, mas eu quero jogar como império padrão pra mostrar como que são as características 4x aqui. Galera, minhas configurações estão aqui, eu poderia passar explicando uma por uma, mas eu não vou fazer isso, eu vou passar aqui rapidinho, qualquer coisa você pausa aí, tá? E dá uma olhada nas configurações se você quiser jogar com a mesma configuração que eu aqui, tudo bem? As raças galera, tem várias raças aqui, tá vendo? Cada raça tem características, bônus, fraquezas, enfim, coisas diferentes, tá? E o que que acontece? Eu vou jogar com essa raça aqui, principalmente porque ela é uma das melhores raças cientistas do jogo, então eu quero jogar ela com essa raça aqui por conta disso. Só explicando. Isso aqui é a nossa bandeirinha, ok, ok. Existem vários tipos de governo também, eu vou jogar com democracia, porque democracia tem um dos melhores bônus de research do mesmo jeito, tá galera? Então é isso, como outros impérios, vou colocar 5 outros impérios aqui pra competir com a gente, tá ótimo, condições de vitórias, eu desativei todas e deixei só a condição de cumprir as... Na verdade aqui nem tem condição, a gente vai jogar até, enfim, onde der na telha. É Let's Go! Ok, aqui começou a jogatina, deixa eu lhe dar Start Play e pausar o jogo aqui, beleza. O que que acontece galera? O que que é Distant Worlds? Distant Worlds é um 4x sci-fi, como eu disse pra vocês. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos na galáxia, tá? E quer dizer que nós temos que expandir, conquistar, enfim, né, a regra dos 4x que agora fugiu aqui. É explorar, expandir, exploitar e conquistar. Sei lá, não lembro mais. Enfim galera, então tudo isso tem que se passar aqui. Mas qual que é o problema galera? Com as minhas configurações aqui, o meu povo aqui, ele ainda não sabe utilizar o hiperespaço. Ele já soube em algum momento, mas por causa do background de história lá que eu contei pra vocês que existe, né? Existe uma grande batalha, então só poucos sobreviveram, eles fugiram e tudo mais. Então, agora meio que essa tecnologia se perdeu e eles não conseguem mais. Então, aqui, né, nesse planeta aqui estão nosso povo, os Kiadians aqui. Deixa eu mudar o nome desse planeta, vou mudar aqui pra Wakardia, tá? É o nome do planeta da nossa terra natal. Não terra natal, mas enfim, do nosso único planeta que nós temos aqui. E galera, o que que acontece, tá? Tem muita coisa pra explicar aqui, meu Deus. Vamos lá, devagar galera, devagar. Esse planeta aqui, nesse momento, tem 5 bilhões, 5.6 bilhões de pessoas nele, né? De Kiadians, não pessoas, mas de Kiadians vivendo aqui. E ele tem uma capacidade máxima pra 32,4 bilhões, tá? E o que que acontece, galera? A qualidade de vida aqui, para os Kiadians, para nós, tá? É de 98%. Então, esse local aqui é o nosso planeta inicial aqui. E nele, galera, e aqui que começa a ter as coisas legais do jogo, tem algumas produções aqui embaixo, tá vendo? Vou clicar nelas, só pra vocês entenderem. Isso aqui é fibra de carbono, eu tenho 24% de produção de fibra de carbono aqui. Eu tenho aqui também polímero, tá vendo? Polímero, eu tenho 22% de polímero aqui. Tudo recurso de estratégia, tá vendo? Deixa eu clicar no outro aqui, só pra vocês entenderem. Tem chromium aqui também, ó. A ocorrência é moderada, não é tão frequente pra você achar chromium na Galaxia, o que é interessante. E o tipo dele é recurso de estratégia. O que que acontece? Existem três tipos de, na verdade, dois tipos de recursos do mundo. Os recursos de estratégia, que você utiliza pra fazer alguma coisa, pra manufaturar alguma coisa, existem os recursos de luxo, tá? Os recursos de luxo, é exatamente o que a gente tá falando, são recursos de luxo. Seu povo vai ficar mais feliz, vai te dar algum bônus, mas não necessariamente você utiliza ele pra construir alguma coisa. E também tem os recursos de super luxo. Não é bem super luxo, mas são os recursos extremamente raros de luxo, tá? Esses te dão bônus violentíssimos. Existem três tipos deles só, espalhados na Galaxia. Provavelmente um planeta, um asteroide, alguma coisa vai ter ele. E é isso. Então, beleza, né? Isso aqui foi a parte de falar o que que nós estamos produzindo aqui, então. O que que nós já estamos, já temos mineração desses recursos aqui de alguma forma. Então, se eu clicar aqui, galera, aliás, perdão. Se eu clicar aqui, ó, olha a quantidade de recursos que tem, galera. Olha a quantidade de recursos que tem, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo são tipos de recursos existentes no mundo, tá? Na Galáxia. E o que que acontece? No momento, nós não temos source, nós não temos fontes desses recursos, da maior parte deles. Contudo, eu tenho um estoque de boa parte dos recursos aqui que vai me permitir fazer esse start, tá? Porque pra construir coisas, como eu disse pra vocês, eu preciso desse recurso. Então, ponto. Meio que fechei a parte dos recursos aqui. Como que eu vou achar mais recursos? Explorando, galera. Provavelmente essa lua aqui, por exemplo, Barren Rock Moon, aqui, ela deve ter algum tipo de recurso ali. Pode ser que valha a pena melhorar nele ou não. Aqui eu tenho outra lua, aqui eu tenho um planeta, e assim vai. Então, o que que acontece, galera? Nós temos que explorar nesses lugares pra tentar achar os demais recursos pra virar fonte de recursos pra gente. E o que que acontece? Alguns planetas são colonizáveis pro nosso povo e outros não. No nosso sistema aqui, eu já vi uma aqui. Esse aqui é colonizável, ó. Colonizável? Sim. Mas se eu clicasse aqui, ó. Colonizável? Não. Tá vendo? Ó, tem outro aqui. Uau! Dois planetas colonizáveis são muito bons. 26 bilhões de pessoas aqui, que cabe. E aqui 28. Só que a qualidade 78, aqui a qualidade 87. Esse aqui, em teoria, é um pouquinho melhor. E tem outras coisas aqui perdidas que eu vou entrar em detalhes com você. Então, Waka, o que que você tá falando? Você tem que colonizar esses lugares e pegar recursos? Sim. Só que, deixa eu dar um zoom out aqui. Esse aqui é o nosso sistema, certo, galera? Ó, esse aqui é o nosso sistema. Olha só. Entendeu a complexidade da coisa? Cada estrelinha dessa aqui, ó. Se eu der zoom in, se eu der zoom in, ó. Cada estrelinha dessa aqui, ó. É um sistema diferente. E cada sistema diferente vão ter planetas e recursos ao redor, tá? Ali, como eu não explorei, eu não sei o que que tem lá. Aqui, ó, a mesma coisa, certo? Aqui, a mesma coisa. Mas como eu não explorei lá, então, eu não tenho, eu não sei o que que tem lá. Aqui tem umas massas ainda, umas névoas, tá? Então, tem pontos de névoas aqui ainda que a gente tem que explorar. E olha o tamanho disso, galera. Entendeu a insanidade da coisa? Só que não, não para aqui, galera. Não para aqui. Quer mais? Quer mais? Tá pouco? Olha só. Cliquei no lugar errado. De novo. What the fuck? Aqui, pronto. Olha só. Nome do nosso império é o Império Corre Gritando. Eu configurei lá no início. Esse aqui é o tipo de governo que a gente tá. Democracia. Esse aqui são os defeitos e qualidades e tudo mais dele. Só que olha só, galera. O jogo, ele trabalha com dois tipos de economia. Tem a economia do Estado e tem a economia privada. Como que você ganha dinheiro? Existem outras formas, tá? Não é só isso que eu vou falar. Mas a maior parte da fonte de grana que você vai ter durante boa parte do jogo vem de taxas. De taxar o setor privado, tá? Então, nesse momento aqui, por exemplo, aquela taxa lá que eu tenho, eu ganho 23 mil por... Aliás, 22 mil por 21.6, né? Tá aqui. Por mês, tá? Então, esses 21.6 aqui é o que eu ganho de taxa do setor privado. Eu não lembro se é por mês ou se é por ano, galera. Eu acho que é por mês, salvo engano, tá? Não tenho completa certeza disso. Mas o fato é, eu tenho que taxar o setor privado. O setor privado, ele tem que estar funcionando, ele tem que estar trabalhando, tem que estar produzindo pra que eu tire dinheiro dele, certo? Porque se ele quebrar, já era. A gente arruina a nossa economia, tá? E depois pra arrumar, dá muito trabalho. E o que que acontece? O setor privado, ele tem algum dinheiro em mão aqui, tá vendo? 61 mil. E ele tem um income anual aqui também, de 102. Ah, então isso aqui é anual mesmo. De 102 mil, tá vendo, galera? Então ele tá produzindo dinheiro, tá produzindo riqueza. E é importante que ele produza dinheiro e produza riqueza, tá? É bem importante. Vocês já vão entender o porquê. E beleza, galera. Não tá bom ainda? Olha só. Tecnologia. Três grupos de tecnologia. Weapons, Energy e High-Tech, tá? Energy and Construction, não é real. E olha só, olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, galera. Ó. Tá vendo? Insano, né? High-Tech. Olha isso aqui. E tem as estações de pesquisa que nós ainda não temos, nós não fizemos nada. Guarda esse número aqui, galera. 487, tá? 487K. Isso aqui é o potencial máximo de pesquisa do nosso império neste momento. 487. Isso aqui é muito influenciado pela quantidade de população que você tem, tá? Então guarda esse número aí. 487. A gente vai precisar dele. Perfeito. Então o que eu vou fazer neste momento, galera? O que eu vou fazer? Como nós começamos a jogar isso aqui? Como é que se joga isso, Waka? A primeira coisa, de alguma forma, nós temos que explorar esses lugares. Então o que nós temos que fazer, galera? Nós temos que definir nossas naves aqui, ó. Ok. Deixa só aqui em All Design Types. Nós temos que definir. Eu já poderia começar a construir. A primeira coisa que a gente tem que construir é um Space Port, tá? E no momento nós temos alguns Space Port definidos aqui. Deixa eu entrar neles rapidinho aqui, só pra vocês entenderem. Então ele, esse LSP1 aqui, ele é um Large Space Port, um Space Port gigantesco, certo? E ele tem aqui cada item deles. Cada um desses itens vai a algum componente. Por exemplo, Command Center, eu gasto silicone, gasto ouro e polímero, tá? Então pra construir isso aqui eu preciso daqueles componentes. Sem aqueles componentes eu não construo isso aqui. Não adianta nem eu mandar construir. E ele é composto de diversos componentes aqui, tá, galera? Então Command Center, eu vou explicar rapidinho cada coisa dessas aqui. Mas eu não vou fazer o design, até porque eu já fiz isso off-cam. Senão ia ficar muito longo o episódio. Eu já gravei esse episódio duas vezes tentando fazer isso. Não deu, galera. Então vamos sem mostrar tudo. Nós temos o Command Center, que é o local de comando, né? Não tem muito o que falar. Small Cargo Bay serve simplesmente pra guardar carga. É exatamente o que ele fala aqui também. Centro de Comércio. Sem isso aqui nós não conseguimos comercializar com a coisa. Tem algumas bases que você precisa. Tem outras que não, tá? Centro de Comércio. Construction Yard são literalmente locais onde você vai construir naves. Você vai construir coisas. Você precisa desse Construction Yard aqui. Docking Bay é o lugar onde outras naves podem aclopar nessa estação, tá? Energy Plant. Energy Plant é onde eu faço as Blueprints relacionadas à energia. Na Construction Yard eu construo, aqui eu tenho que fazer a Blueprints, tá? Então o processo de construção é primeiro faz a planta e depois constrói, tá, galera? Esse é o processo de produção. Energy Lab, isso aqui é pra pesquisa. Eles colocaram aqui no Space Port. Eu não uso no Space Port geralmente, tá, galera? Small Fuel Cell é onde eu guardo meu combustível. Isso aqui é bom pra reabastecimento, ou então se a unidade usa combustível, ele precisa armazenar isso em algum lugar. High Tech Plant é pra onde eu faço a Blueprint das partes de High Tech. E também deve ter o Weapon Plant em algum lugar, tá, galera? Ele tem algumas armas aqui. Essas armas iniciais são muito, muito, muito terríveis, tá? Então o Weapons Plant. Tem o Weapons Lab, que é parte de pesquisa pra Weapons. Isso aqui são algumas armas. Armas, reator pra gerar energia. Sem energia, nada aqui funciona. Tem os módulos de habitação e os módulos de suporte à vida, tá? Pra gerar oxigênio, seja lá o que for, pra galera conseguir trabalhar nesse lugar. Então, eu expliquei aqui mais ou menos, só que eu quero que vocês tenham na cabeça o seguinte. Cada módulo disso aqui, por exemplo, a nave de mineração, tá? A nave de mineração aqui, ó. Ela tem coisas diferentes, que é aqui o Gas Extractor, Luxury Resource Extractor. Então, cada tipo de unidade leva coisas diferentes, tá? No início aqui, só pra não tomar muito tempo de vocês, eu vou deletar tudo. Por que que você vai deletar o AK? Porque no geral, esses negócios padrão dá pra você jogar, mas não são os melhores possíveis, tá? Você consegue fazer designs melhores. E eu fiz uma quantidade gigantesca de designs aqui, que são os designs que nós vamos utilizar nesse momento. Tá bom, galera? Pera, tem large... Por que que eu não deletei vocês? What? Eu não deletei? Deveria ter deletado. Ah, vamos deletar então. Vocês... Eu não quero aqui. Eu quero tudo... Como se eu não estivesse mostrando tudo aqui. Um segundo, galera. Ok, de fato eu não tava mostrando tudo. Deixa eu só alterar um nome aqui, galera. Esse ST aqui, eu acabei mudando um pouquinho. Vamos alterar aqui. Em várias das nossas construções aqui, por exemplo, esse centro de pesquisa, eu coloquei o Wolf Bullion aqui. Por que eu coloquei o Wolf Bullion? Porque ele é um dos padrinhos do canal há muito tempo, tá? Então por isso que eu estou usando o nome dele no centro de pesquisa. Eu tô usando o nome do Fábio Siqueira, que também é padrinho. E também tem o Leandro aqui nas naves de construção. O Leandro, ele é membro do canal. E tem... E eventualmente eu vou colocando mais nomes aqui, tá, galera? Mas isso aqui é o que nós precisamos neste momento, tá? Então, galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho a... Deixa eu mostrar rapidinho. Eu tenho a minha nave de construção. O que tá com ST, galera, quer dizer que é o estado que comanda. E o que tá com o privado, quer dizer que é o setor privado que vai comandar ou utilizar, tá? Isso aqui tá como SP, então deveria. Deveria tá como ST. Pronto. Ok. Deixa eu alterar assim que fica melhor. Perfeito. Então, nós temos aqui nossa estação de pesquisa. Eu tenho minha nave de construção. Eu tenho meu spaceport. Eu construí um amplo. Ele não é tão amplo assim. Ele é bem tranquilo, na verdade. Galera, depois se vocês quiserem comparar, tá? Volta aí um pouquinho. Compara, por exemplo, o custo e a manutenção de cada coisa. Tem algumas coisas aqui que eu fiz mais baratas. Outras que eu fiz mais caras, mas mais eficientes. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos usar bastante aqui é a nossa Scout, que é a nossa nave de exploração, tá? Essa nave de exploração aqui, ela tem o custo dela, mensal, bem mais alto, só que ela é muito mais eficiente. Muito mais rápido. Perfeito. Deixa eu sair disso aqui. Então, o que eu vou fazer agora, galera? Uau. Muito tempo só explicando. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa é mandar que seja construído nosso Spaceport aqui, tá? Eu queria conseguir clicar. Pronto. Constrói aqui nosso Spaceport, tá? Large Spaceport. Perfeito. Constrói aí. E aqui mais embaixo, eu vou construir nossa Energy Research Station. Beleza. Então, agora é despausar, esperar que essa coisa seja construída. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Deixa eu apertar aqui. Tranquilo. Aqui está mostrando quantos componentes que ainda faltam, tá vendo, galera? 21 componentes, 20 componentes. Tem que esperar construir pra que a gente consiga fazer qualquer coisa. A partir do Spaceport que eu vou conseguir fazer minhas naves de exploração, minha nave... E outras naves em si. A nave de construção, em particular, eu consigo fazer no planeta, tá? Então, beleza. Foi construído aqui. Eu quero algumas naves de exploração. Só que eu não vou construir por ali. Vou começar a mostrar outros esquemas de construção pra vocês. Essa aqui é uma tela muito boa. Você pode selecionar o planeta ou o Spaceport. Então, no Spaceport, eu quero construir duas naves de exploração, por favor. E isso aqui já vai me dar um... um norte, né? Então, deixa que as naves sejam construídas. Deixa eu até clicar aqui. Cadê? Aqui, pronto. Essas aqui são minhas naves de exploração. Deixa eu numerar algumas coisas aqui, galera. Ctrl 1 aqui. Pra essa nave eu quero Ctrl 3. Pra essa nave aqui eu quero Ctrl 4. Beleza, ok. Numerar aqui é importante pra gente não se perder, tá, galera? Então, beleza. Estão construindo. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, galera. As naves... Deixa eu até entrar aqui. As naves... Elas têm diversos stats, estão vendo? Dependendo do que eu coloco nelas, os stats aqui mudam. Tanto a velocidade quanto outras coisas. Falando rapidinho da velocidade, impulso é a sua aceleração, basicamente. Cruise é a velocidade normal que você cruza o espaço, tá? Você tá no meio do espaço cruzando ele. Sprint é quando você tá em velocidade tentando correr mesmo, tá? Sprint é muito utilizado principalmente em batalhas. Sprint é muito importante em batalhas. E cruise é importante fora da batalha, basicamente. E hiper é quando nós podemos navegar no hiperespaço. Por enquanto, eu não posso. Uma coisa que eu acabei esquecendo de colocar, galera, foi nossas pesquisas, né? Vamos colocar aqui. Então, weapons. Tem diversos tipos de weapons, tá vendo, galera? Em particular, eu vou colocar bin weapons. Nós vamos utilizar bin weapons neste momento. Só que eu acho que antes da... Não, é bin weapons mesmo que eu quero. E depois de bin weapons, eu também vou querer um pouquinho de armadura, que é armor plating. Isso aqui, gravity weapons, eu não preciso. Então, vamos tirar ali e deixar a pesquisa pras outras coisas aqui primeiramente. Energy Construction. Tem muita coisa que eu preciso de Energy Construction. Provavelmente é o setor de pesquisa mais importante do jogo. Mas a primeira coisa que eu quero, galera, é... Hum... Cadê? Eu quero... Cadê? Ué, não é aqui? Pera. Eu tô confundindo com high-tech? É, eu realmente tô confundindo com high-tech. Então, pera aí. Mas é o mais importante do jogo. Vocês já vão ver o porquê. Na verdade, é porque, tipo, basicamente tudo que você precisa construir está relacionado à Energy, tá, galera? Tem uma coisa... Deixa eu voltar aqui no design pra explicar o porquê da minha decisão aqui. Olha só. Deixa eu abrir a nave de exploração, tá? Nave de exploração, repara que ela tem size. O que é size? Dependendo da quantidade de coisas que você vai colocando nessa nave, ela vai ficando maior, ela vai ampliando. Cada item aqui, tá? Tem um... Cadê? Cadê? Size. Aqui, size. Seis, tá vendo? Então, se eu adicionar um item desse aqui, aumenta em seis o tamanho dessa nave. O problema é, neste momento, com a nossa atual tecnologia, o maior tamanho de nave que nós podemos ter é de cento e trinta. Não, cento e sessenta, galera. O maior que nós podemos ter é de cento e sessenta. Isso serve, inclusive, para as bases. Várias estações também têm que seguir este parâmetro. Então, para ampliar este parâmetro, existe uma pesquisa que fica aqui em Energy and Construction, que é essa aqui, galera. Space Construction. É uma delas. Galera, eu preciso de muita coisa aqui, tá? A primeira coisa que eu acho que eu preciso é o size. Espera, eu cliquei errado, né? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. A primeira coisa que eu acho que eu preciso é o size, que é 240K. Aqui está Project Size, se vocês olharem ali. Ali é a quantidade de investimento em tecnologia que eu vou ter que fazer para aquilo ali dar certo, tá? Então, 240K de pesquisa tem que ser o total para completar isso aqui. O que nós mais precisamos, na verdade, é o Warp Fields, mas por enquanto eu não posso pesquisar. Primeiro eu tenho que achar essa tecnologia no espaço de alguma forma, tá? Mas aqui tem, por exemplo, engines, tá vendo? Os motores, para ficar um motor melhor, que gasta menos e anda mais, basicamente. Nós temos aqui os reatores também. Esse reator aqui seria extremamente importante, porque ele diminui o custo, salvo engano, ele diminui o custo de fuel, exatamente. Ele diminui o custo de combustível, então ele vai ser necessário também. E por último, shields, tá? Não necessariamente vai ser nessa ordem aqui, galera, mas nós precisamos de coisas desse tipo, então deixa eu ir pesquisando. Em high-tech, Transport System não é ruim, tá? Não é nem um pouco ruim. Isso aqui nós vamos precisar eventualmente. Na verdade, eu vou até deixar ele pesquisar Transport System. Vocês vão entender o porquê depois. Então deixa o Transport System aqui. E depois eu vou pesquisar Medical System e Entertainment System. E eventualmente eu quero rushar isso aqui, galera, ó. Isso aqui, salvo engano, me dá acesso ao que seria uma Wonder aqui, que eles chamam. Então vamos fazer isso aqui e aqui, tá? Depois a gente vai pra cá. É isso que eu quero mesmo? Não quero mais nada. Acho que eu não quero. Tem o Basic Storage, né? Uau, o Basic Storage seria extremamente necessário também. Oh, God. Deixa eu tirar isso aqui então. Basic Storage. E daí a gente vai pra Wonder. Espero que dê tempo. Espero que dê tempo. A gente tá com uma boa quantidade de pesquisa. E por causa da nossa estação de pesquisa, tá? Nós temos... Nós vamos gerar muita pesquisa aqui pra gente. Ainda não terminou de construir? Não, ainda não. Ok. Uma das coisas que é importante que a gente olhar também, galera, que eu acabei passando por cima aqui, são nossas pessoas. Eu tenho um cientista aqui que dá um monte de bônus pras nossas pesquisas. Deixa eu ver se eu já consigo transferir ele. Consigo. Então transfere aí pra Facility de pesquisa. Esse cara aqui é o nosso líder. Por enquanto ele dá Colon Income. Tá ok. E esse cara aqui tá tranquilo também. Ah, galera, eu acabei esquecendo, né? Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Eu acabei esquecendo de tirar a taxa aqui, ó. Ah, cadê? Ué, cadê? 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 É aqui? Não. What? Aqui. Pronto. Aqui. Isso aqui eu quero zerar. Ah, cara, você vai colocar zero? Sim. Você não quer ganhar nada do setor privado? Não. Por quê? Porque colocando zero, galera, basicamente eu vou aumentar a felicidade desses caras. Vai sobrar mais dinheiro no setor privado. Nosso planeta vai crescer muito mais rápido. E quando ele estiver super grande, né? Nós vamos poder taxar com maior eficiência. Isso aqui já deveria estar assim. Então deixa isso aqui construir, galera, pra que a gente... Deixa as nossas frigatas ficarem... Nossas exploration chips, na verdade, ficarem prontas. E daí eu vou mostrar pra vocês como que funciona. O que que rolou? O spaceport foi completado e a research station foi completada. Então, essa research station aqui, mostra aqui? Não, não mostra. Mas olha só, galera, a quantidade de pesquisa que nós estamos produzindo agora. 193, 624, 231, tá vendo? É isso aqui somado. Então, somado isso aqui, eu provavelmente tenho mais de 488K. Provavelmente não, eu tenho, tá? Fica tranquilo que eu tenho. Mas só de research station nós estamos produzindo 150, 240 e 180. Waka, esses números são exatamente o que você tá falando? Não. Eu teria que entrar em muito detalhe aqui, pra vocês entenderem o funcionamento de fato das pesquisas aqui, tá, galera? Mas o fato é, nós vamos pesquisar bem rápido. Essa é a ideia. O que que rolou? A exploração, a nossa nave aqui terminou. As duas naves. Essa aqui controlou, aliás, essa aqui controlou. Controlou 3, isso tá correto. Essa aqui controlou 4. 3, 4. Ok. Elas estão reabastecendo aqui. Deixa eu diminuir a velocidade, que eu não quero perder tempo aqui. Energy, fuel, pronto. Ok. Então, esses caras que estão full combustível e full energy estão prontos pra explorar. E onde eu vou explorar primeiro? Aqui tá a sacada, galera. O que que acontece? No início do jogo, você tem esses pontinhos aqui, tá vendo? Tem um pontinho aqui. Tem esse lugar aqui que tem pontinhos também. O que que é isso, Waka? Bom, aqui, esses dois lugares são lugares candidatos pra eu achar a pesquisa de warp, de conseguir dar salto no hiperespaço, tá? Então, uma dessas naves de exploração, tá? Essa primeira aqui, eu quero que ela mova... Deixa eu ver pra onde, pra que lado que esse negócio aqui tá se movendo. Pra cá... Eu não vi pra onde esse cara tá. Você tá se movendo pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Pra baixo, ok. Você vai vir pra cá, assim, ó. Não é uma travessia tão grande, então você venha pra cá, mover. E esse cara aqui, ele vai pra outra aqui, tá vendo, galera? Deixa eu ver pra onde esse cara aqui tá se movendo. Isso aqui é uma lua. Não, é um planeta. Um planeta? Não, é uma lua mesmo. É uma lua desse lugar aqui, deixa eu ver. Tá subindo, então você vai vir pra cá, assim, pronto. Move pra lá. Perfeito, ok. Deixa esse negócio começar a se mover. E além disso, galera, eu também vou produzir uma outra coisa aqui que vai ser necessária pra gente. Agora, no mundo, aqui no planeta, eu quero uma Construction Ship, tá? Nós vamos precisar de uma ou duas Construction Ship, dependendo... Quer saber? Eu já vou fazer duas, porque eventualmente nós vamos precisar de duas, galera. Assim, é quase certeza. Vamos fazer duas, ó. Além dessa primeira Construction Ship, eu quero fazer outra. Às vezes eu tô querendo aqui economizar um pouquinho com a nossa manutenção. Porque a gente tem um pouquinho de dinheiro em caixa aqui, mas isso vai acabando. Mas isso tá ok. Deixa eu fazer outra Construction Ship. Então, duas Construction Ship já está mais que ok. Deixa esses caras irem lá. Nós podemos aumentar a velocidade aqui. As Construction Ship, elas aparecem aqui quando elas estiverem prontas. Deixa esses caras... E, galera, olha a velocidade que eles viajam, tá vendo? Isso porque essas naves são extremamente rápidas, tá? Eu fiz elas extremamente rápidas. Geralmente, elas não são tão rápidas assim. Então, repara aqui. Como que nessa velocidade eu vou conseguir chegar aqui? Não dá. Eu preciso da tecnologia de hiperespaço. E olha só. Na tecnologia de hiperespaço... Lembra que a nossa velocidade lá era 50 nas naves mais rápidas? Na tecnologia de hiperespaço, a primeira... Olha a velocidade. 2.000. Na segunda tecnologia, 12.500. Repara como que isso aqui vai escalar no tipo infinito, galera. Escala infinito. O negócio é insano, tá? Nossa Construction Ship ficou pronta. Essa aqui, primeira. Deixa eu numerar ela aqui. Deixa eu colocar ela no planeta. Aliás, você pode ficar... Ah, no planeta mesmo. Tá bom. Por enquanto. Quer dizer, eu já pesquisei isso aqui? Já. Tá aqui do lado. Tem 23% de steel. Um pouquinho de lead. Um pouquinho de gold. Nem vale a pena colocar uma estação aí. Eu acho que ela não se pagaria. Então, não vou fazer isso. Deveria ter passado por aqui, mas tudo bem. Porque daí eu já olharia se ali valeria a pena... Ah... Construir alguma coisa ou não. Esse cara aqui tá pronto. Beleza. Agora ele tá fazendo a outra Construction Ship. Deixa eu ver. Essa nave aqui... Ela não passou por nada ainda. Ela tá indo ali, né? Infelizmente a gente vai perder a rota desse cara. Vai dar pra pegar essa rota aqui. Beleza. Esse cara tá indo. Ele vai passar pelos dois negócios. E o planeta gasoso, o que é ótimo. Deixa eu mover você pra cá. Deixa ele virar um pouquinho aqui. Vai dar. Vai pegar todo mundo. Acho que não vai dar. Então, aqui nesse lugar... Também tem um pouquinho de material aqui. Mas não o suficiente pra gente querer fazer... Uma... Uma colônia. Uma colônia não. Perdão, galera. Uma... Ok. Então aqui, Pilar of Cadia. Nós descobrimos Pilar of Cadia. Ruína, perdida, civilização, etc. Na nossa posição... Se eu quero investigar... Quero. Por favor. Investiga aí. Nós ganhamos dinheiro. O que não é ruim, tá, galera? Dinheiro, na verdade, aqui é insano. E isso aqui não tem nada. Ok. Então você agora move pra cá, por favor. Perfeito. Vamos fazer a volta ali e mover pra cá. Pra eu pegar tanto isso aqui quanto isso aqui. Acho que aqui eu já pesquisei, certo? Research. Uau. Aqui vale a pena, galera. Hidrogênio e Caslon. Caslon é combustível, tá? Ele é um gás. É o principal combustível que a gente usa. Hidrogênio, por enquanto, nós não estamos utilizando. Mas, eventualmente, nós vamos utilizar. Porque ele também é combustível. Move pra cá, por favor. Vou passar perto isso aqui. Opa. Monastério. Investiga aí. E aqui está o Warp Field Precursos, tá vendo? Então, bem nesse lugar aqui, né? Nós achamos isso. Eu investiguei esses lugares? Acaba que não. Seria importante investigar esses lugares. Aqui tem Lead e Steel. Esse lugar aqui vale a pena colocar uma coisinha. Eu achei também uma Barremute aqui. Uma nave, né? O que é bem interessante. Cara, essas naves eu já poderia dar um jeito nelas. Tá, deixa eu pegar minha primeira Constructionship aqui. Eu gostaria que essa Constructionship viesse consertar essa coisa aqui. Você, por favor. Já está como reparar o Destroyer. Você está ok? Vai lá reparar para que ele fique funcional e a gente consiga fazer Scrap dele. Então, isso aqui. Deixa eu só olhar. Também não tem nada. Tá, então. Esses lugares aqui só vale a pena aqui. Eu já poderia começar a pegar coisas ali. Mas primeiro eu quero ver esse lugar aqui. Aqui também. Não. Na verdade. Esse lugar aqui também vale a pena uma mina. Aqui. Tem Lead e Steel do mesmo jeito. Mesma coisa que aqui, né? Lead e Steel. Só que essa de cima aqui é um pouquinho melhor por causa dos números. E essa aqui. Eu já olhei. Essa aqui definitivamente vale a pena. Lead, Steel e Gold. Tá. Então, aquilo ali a gente quer minerar com certeza. Por favor, venha para cá agora. Move para ali. Cadê a outra nave? Você, por favor. Para onde você está movendo? Não me lembro. Para cima. Você, por favor, venha para cá. Perfeito. Move para ali para você pegar aquele planeta lá. Ok. Você ainda não tem missão. Você poderia vir neste... Ah, galera. Tem bicho no espaço aqui. Está vendo? Isso aqui são os monstros. Não sei se dá para vocês verem direito. Mas são monstros ali. Eu quero que você venha construir... Build... Mining Station. E a Mining Station que eu quero aqui... Espera. Tem algum produto aqui. Isso aqui é ouro. Steel e Lead. Não. Nenhum produto ali é de luxo. Então, eu quero construir uma Mining Station normal. Cadê? Gas Luxury. Gas Lux... Or Luxury ou Or Station. Or Station, por favor. Constrói ali que é nóis. Pronto. Constrói lá. Então, minhas duas naves de construção já estão partindo. Eu não preciso spamar um monte de naves aqui. Não vale a pena. Aconteceu? Ah, um Sheep Captain apareceu. Boa. Legal. Não vou achar ruim. Esses lugares aqui eu não quero... Eu quero minerar só aqui, né? Mas, por enquanto, nossas duas naves estão ocupadas, né? E as duas indo para destinos, inclusive, parecidos. Nossos caras terminaram o... O quê? O que é isso? O que é isso? O que a gente terminou? Confesso que eu... Auto Save ali, galera. Confesso que eu perdi. O que que terminou aqui? Eu não vi. Foi no Energy? É, foi no Energy Space Construct. Então, foi exatamente isso. Beleza. Daqui a pouco vai terminar a high-tech. E armas estão um pouquinho para trás. Galera, começamos isso aqui, né? Já mandamos nossas primeiras estações de mineração ali acontecerem. Eu acabei não mostrando para vocês, mas olha só. Tá vendo? Bonus Income aqui. Isso aqui é porque se o setor privado usa nosso Space Port, e ele tem que usar nosso Space Port para construir as naves deles, eles têm que pagar por essas naves para a gente, tá? Então, deixa eu ver. Acho que é aqui. Aqui, ó. Tá vendo essas naves aqui com as bolinhas ao redor? Essas naves com a bolinha ao redor aqui, ó. Pronto. Assim dá para ver melhor. São naves que eu coloquei eles para construir. Essa aqui é uma Medium Freighter, tá vendo? Do setor privado. Então, isso aqui foi construído no nosso Space Port pelo setor privado. Isso deu uma graninha para a gente. Isso aqui vai sustentar a gente por um bom tempo, tá bom, galera? Outra coisa que eu acabei não olhando. É, não. Isso aqui não é um bom lugar para o Resort. Aqui também não é um bom lugar para o Resort. Eu não achei nenhum aqui. É um 100 monolítro. Mais 29%. Então, aqui é um bom lugar para o Resort. Então, aqui, na verdade, eu não posso colocar uma mina. Eu deveria colocar um Resort. Não sei. Enfim, galera. Vou encerrar esse episódio. Vou dar uma pensada aqui nos próximos passos. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para acontecer, galera. E eu ainda não mostrei nada do design aqui. Como que a gente vai decidir as coisas e tudo mais. Mas é muito legal, galera. Eu juro para vocês. Esse jogo aqui é maravilhoso. Aquele abraço do Ako. Espero que tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.